Música Pessoal da Saúde, Sira, o Ministério do Saúde, atualmente até o recurso humano e a clínica Tibar. Coordenador do Programa Internamento no Médico Clíber Domingo Tibar, Ateten, durante o ano, se recebe o paciente Barak, mas o município de Sira, no nosso Hospital Nacional, hoje tuir programa Paciente Iridac de Moras, mas o município de clínica de ferre menos recursos humanos a atender pacientes Sira. Nós temos que admitir o equilíbrio de nós, moras tuberculoso, diar tuberculoso, Sira moras mental, moras crónico, Sira moras, agora o ministro de Rácil Lourdes, nós temos que fazer diálisis, Sira moras durante ele e ele e ele está matando a Sira. E tem recursos, não é, e tem recursos, não é, e tem recursos, não é, e menos. Também estamos, nós temos a quantidade de cama que nós temos a gente, e nós temos que fazer diálogo. A quantidade de cama que nós temos a gente, e nós temos 80 camas. E nós temos agora que o equilíbrio de Rácil Lourdes para ver, se acomodamos a paciente Sira, não é, que precisa mais admitir equilíbrio de Rácil Lourdes. O pessoal sabe que você já controla, mas nós temos que ser emigas e não é recurso menos deputados, a gente liga para o recurso médicos, médicos e médicos que lidam com a saúde. A gente não tem atendimento, a gente tem o centro, o hospital Cercelo, que a gente controla na fatim. Se a gente não está, a gente controla na fatim, só que a gente tem recurso mais menos. Tudo e rádios dos clínicas Tibar, da ONU, pacientes, a gente tem que fazer o tratamento e a clínica refere a motoc nem nuluresin. Equipa Cobertura, ZMN.